Senhor Presidente, quero dizer que também, assim como o deputado Redeker assino a PEC de Vossa Excelência e apoio a iniciativa, já é a quarta vez no âmbito desta CPI que o Supremo Tribunal Federal toma uma medida dessas. E ninguém aqui quer desrespeitar o direito ao silêncio, o direito de ficar calado é garantido, o direito de não produzir provas contra si mesmo é garantido. Agora, isso não significa não vir, não comparecer à CPI. Você pode comparecer e ficar calado, mas escute as perguntas e que fique registrado que todas as perguntas foram feitas àquele que está sendo investigado. O Supremo Tribunal Federal, como já bem colocado por Vossa Excelência, pelo relator deputado Altineu, pelo deputado Lucas Redeker, usurpa a competência do Legislativo e mais, posteriormente, nós seremos cobrados pela sociedade. Existe a fama de que CPI acaba em pizza, mas não tem como a gente trabalhar se o Supremo Tribunal Federal interfere indevidamente nas nossas prerrogativas de investigação. E mais, sei que não há clima, que não há momento político para isso, mas eu ousaria ir até além da proposta de emenda à Constituição de Vossa Excelência e adotaria o modelo europeu. Tirássemos o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Suprema Corte, Corte Constitucional, serve para analisar a tese abstrata. Não serve para julgar bias corpus, não serve para produzir prova, não serve para ouvir testemunha. O Supremo Tribunal Federal hoje já tem um acúmulo de processos, justamente esse acúmulo serve de justificativa para o não julgamento de diversos réus e de diversos investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, o Supremo não deveria funcionar como instância recursal. Hoje, o Supremo e o STJ são instâncias recursais de rico. Não existe terceira ou quarta instância, existe primeira e segunda e acabou. São os juízos e são os tribunais que têm a competência para julgar, para escutar, para produzir prova, para fazer, promover o contraditório e para promover a sentença. Não é o Supremo Tribunal Federal e não é o Superior Tribunal de Justiça. Essa competência está sendo usurpada do Parlamento e das instâncias competentes do próprio Poder Judiciário. Então, iria além que o Supremo Tribunal Federal apenas agisse quando provocado, coisa que não acontece hoje, os ministros podem agir de ofício e, muitas vezes, o fazem, inclusive em benefício próprio e em detrimento de outros poderes, e que também apenas julgasse teses abstratas, apenas julgasse constitucionalidade. É para isso que serve a Suprema Corte, é daí que vem a origem da Corte Constitucional e é justamente esse o papel institucional que o Supremo Tribunal Federal tem de cumprir. Enquanto esse tipo de atitude for tomada contra o Parlamento, contra a Constituição, o Supremo continuará tendo a imagem de desrespeito, a imagem de desprezo que hoje possui na sociedade brasileira. A Corte Constitucional deveria ter prestígio, deveria ser respeitada, deveria ser ocupada por aqueles que possuem o maior saber jurídico da sociedade e possuem reputação ilibada. Mas, infelizmente, presidente, com todo respeito à instituição Supremo Tribunal Federal, não é isso que acontece hoje. Obrigado, presidente.